Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora aí falar de Arthur, né? Arthur que ontem teve um dia muito especial, estava lá na Gávea, né? Estava jogando lá, gravando algumas coisas e ele teve uma ideia sensacional, acompanhem aí o vídeo. Então, estava ontem na Gávea, vocês viram, fui gravar um conteúdo com o pessoal da Flá TV, pro Flamengo e tudo mais e teve um desafio de faltas e pênaltis onde eu e minha dupla nós viemos a ganhar, né? Cada um da dupla batia cinco faltas e cinco pênaltis pra alguém de outra dupla. E a gente ganhou da rapaziada da Flá TV, Emer Show e também do Joãozinho e depois a gente jogou a final contra os sócios e torcedores. E a gente ganhou. Cara, é sério, eu tô com muita camisa do Flamengo aqui em casa. Depois que eu saí do BBB eu devo ter ganhado umas 15 mais ou menos. E a nove eu já tenho quatro. E aí eu falei, cara, eu vou ficar fazendo o quê com cinco camisas? Já vou dar um pro meu pai e tipo, vai ficar de boa. Ideia surgiu em uma conversa informal com uma das meninas do marketing do Flamengo. Eu vou pegar a camisa, vou levar pra rapaziada assinar no Ninho. Então todo mundo vai autografar, galera. Todo mundo que quiser e puder lá, os jogadores do Flamengo, vou pedir o autógrafo. E aí entra a parte legal. Todo mundo sabe aí que eu ajudo algumas instituições e tudo mais. E farei uma rifa online, beleza? Onde todo o dinheiro arrecadado vai ser revertido aí na ajuda, enfim, no que as instituições estiverem precisando. Então acho que vai ser uma parada muito irada, a gente vai conseguir alcançar muita gente. E lembrando que vai ter toda uma prestação de conta, vocês vão ter acesso aos valores, ao número de vendas, enfim. Vai ser um negócio muito legal e acho que vai ser a decisão mais correta a tomar no momento. Então, valeu aí. Tamo junto, família. E conto com vocês. Valeu. Então, pessoal, Arthur, só o coração, né? E realmente ter uma felicidade ontem e também pensa no próximo. Essa ideia que ele teve de pegar uma das camisas, pegar o autógrafo do pessoal todo lá no ninho e depois fazer uma rifa, alguma coisa para reverter todo o dinheiro, né? Para ajudar instituições de caridade que faz parte. É uma ótima ideia, Arthur. Parabéns aí pela atitude, tá bom? E eu quero saber você, o que você acha dessa atitude aí do Arthur? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir, se você ainda não for inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.